Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Seu Cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susgan e hoje eu vou falar para vocês sobre os benefícios da atividade física. Qual a quantidade e o porquê você precisa fazer? Antes de começar, eu vou trazer aqui para vocês um conceito sobre atividade física e exercício físico. Qual que é a diferença? A atividade física é todo e qualquer movimento diferente dos momentos sedentários. O que significa momentos sedentários? O que eu estou fazendo aqui com vocês agora, parado, com baixo gasto energético, é um momento sedentário. Quando você está no computador, no home office, por exemplo, quando você está dirigindo, são comportamentos que levam a baixo gasto energético. Portanto, a gente considera o comportamento sedentário. O sono não é considerado comportamento sedentário, tá bom? E atividade física é quando a gente se movimenta, faz qualquer atividade, como limpar a casa, subir uma escada, caminhar na rua. Isso é uma atividade física. Exercício físico é uma atividade física estruturada, repetitiva, com o ideal de melhorar a saúde, de melhorar a performance. Basicamente é isso, tá? E mas por que eu devo fazer atividade física? Atividade física, ela traz muito benefício para a saúde. Eu vou elencar aqui para vocês alguns. Melhora a qualidade do sono. Melhora o controle da pressão arterial. Melhora o controle do açúcar no sangue, então reduz o risco de diabetes. Melhora os níveis de colesterol no sangue. Diminui o risco de vários tipos de câncer. Diminui o risco de demência, como por exemplo o Alzheimer. Aumenta a concentração e a performance no trabalho. Melhora a performance sexual. Melhora a autoestima. E fazendo tudo isso, você está criando um ambiente, está criando um metabolismo que vai te favorecer na prevenção de muitas doenças no futuro. Além de você melhorar o seu dia, melhorar o hoje, facilitar para subir uma escada, facilitar para caminhar na rua, facilitar para fazer suas atividades no dia a dia. Isso vai te trazer muitos benefícios a médio e a longo prazo. Com redução de diagnósticos, redução de uso de medicação, redução de internação. Então os benefícios vão no curto prazo, obviamente no hoje, o que é importantíssimo, mas também a longo prazo. E quanto que é recomendado de atividade física? É recomendado que você faça de 150 a 300 minutos semanais de atividade de moderada intensidade. O que significa isso? Você, por exemplo, basicamente aqui a gente pode fazer isso por frequência cardíaca e personalizar para cada paciente. Mas no geral, é você caminhar ao lado de uma pessoa, conseguir conversar, mas você fala frases entrecortadas. Entendeu? Você consegue montar frases, mas você, entre palavras, você vai entrecortando pelo cansaço que aquilo está gerando. Se você não fizer atividade moderada de 150 a 300 minutos e fizer uma atividade de alta intensidade, você vai precisar de 75 a 150 minutos semanais. E o que é alta intensidade? Alta intensidade é quando você está com essa pessoa fazendo atividade e você entrecorta palavras. Então você não consegue falar as palavras completamente. Imagina uma corrida de alta intensidade, por exemplo. E de moderada intensidade seria uma caminhada. Qual que é a diferença entre você fazer exercícios de moderada a alta intensidade? São exercícios que mais vão trazer benefícios para a sua saúde. Obviamente, aqui eu deixo uma coisa muito clara. Entre fazer nada e fazer pouco ou fazer baixa intensidade, eu prefiro que faça pouco ou baixa intensidade. Fazer nada de atividade física, isso vai com certeza te trazer prejuízos. Além das atividades aeróbicas, que devem ser de moderadas a alta intensidade, como eu falei para vocês, eu tenho as atividades resistivas, de ganho de massa muscular. Basicamente, exercício de ganho de força. É uma academia, que é um exemplo bem simples. O ideal é que se faça no mínimo duas vezes por semana. Por que isso? Melhora o equilíbrio, melhora a saúde óssea, melhora o controle das doenças. Também ajuda muito no controle de peso, controle de hipertensão, colesterol, diabetes. Também é importantíssimo. Então, o ideal é que se associe a atividade aeróbica, que seriam atividades, por exemplo, como vôlei, futebol, natação, bicicleta, caminhadas, com atividades de ganho de massa muscular, que, por exemplo, academia. Além disso tudo, é muito importante que vocês minimizem os momentos sedentários. O que significa isso, Mozart? Significa você ter menos comportamentos sedentários durante o seu dia. Ah, mas a gente trabalha, é muito difícil. De fato, né? Então, o que é recomendado? Que a cada uma hora você se levante mais ou menos cinco minutos. Vai fazer uma call caminhando, vai buscar o café na cozinha, vai na sala de café do escritório. Mas a cada uma hora, o ideal é que você se levantasse cinco minutos, porque você consegue reduzir esses momentos sedentários. Já é sabido, já é estudado, que muito tempo de comportamentos sedentários podem até tirar o benefício de quem faz atividade física em intensidade e em qualidade adequada. Então, você pode prejudicar o benefício que você estaria ganhando. Vocês sabiam que 10% das mortes prematuras são causadas por atividade física insuficiente nos Estados Unidos? Isso é muita quantidade. 80% dos americanos não fazem atividade física tanto quanto deveriam. Ah, mas por falta de tempo eu não consigo. A gente sabe que é difícil. Mas, coisas que você pode mudar no seu dia a dia. Então, no serviço, tente subir escadas. Na rua, tente caminhar, descer num ponto de ônibus antes. Tente caminhar mais durante o seu dia. Tente ficar menos parado. Tente se movimentar mais. No final de semana, priorize. Sábado e domingo, geralmente dá pra fazer alguma atividade física. Que seja meia hora. Então, 150 minutos de atividade aeróbica moderada durante a semana são cinco dias de 30 minutos. Então, quer dizer, não é tão difícil. Não é tão difícil. E outro recado que eu deixo. A gente sabe que o dia a dia é complicado. Não é fácil. Tem dia que a gente tá mais cansado, sem vontade. Tem outros compromissos. Mas, se você conseguir ali, nesse dia difícil, 20 minutos de atividade física, já tá ótimo. Já é melhor do que nada. Então, pensem com carinho nisso. A atividade física, sim, ela melhora o tratamento e previne muitas doenças. Se tem uma coisa que você pode fazer pela sua saúde hoje, pra viver melhor hoje e no futuro, é atividade física. Tá bom, pessoal? Se tiverem dúvidas, me mandem. Compartilhem esse vídeo. É importantíssimo que vocês se inscrevam no meu canal. Deixem um like aqui, tá? E qualquer dúvida, eu sou sempre à disposição no meu Instagram e aqui no YouTube. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.